Vai lá comprar as coisas, cadê o pão lá? Esse galãozão? É, deve ir. Essas comidas assim, não enche não, né? É. E o fogão, ele liga, né? Ele liga, meu? Só botar o isqueiro, ó. Gás e fogo. É? É. Gente, eu tô descobrindo isso aqui agora, de Ural, tinha uma tomada. Vai subir pra furacão e está pra entrar em Cancun a noite de quarta no seu governador agora. Oi, gente, eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem. Ela joga, ela joga, ela joga. Se você não assistiu, se você não tá acompanhando o Daily Vlog, é muito importante estar acompanhando tudo pra vocês entenderem. Porque o Daily Vlog, gente, a gente tá gravando nossa vida aqui. E às vezes, do nada, a gente tá com uma intenção e vira outra. E se você assistiu ou não assistiu e vai lá assistir depois, tá com alerta de furacão aqui em Cancun, no México. E a gente tá simplesmente, mano, desesperado, sem saber o que fazer, real. No outro vídeo, a gente mostra a reportagem e tudo, onde tá pra passar o furacão e tal. E como o pessoal aqui, que já vive aqui, que já viveu o furacão, falou, é melhor prevenir. Então a gente tá indo pro Walmart agora fazer as compras de comida pra estocar. E eu tô aqui com o pessoal que tava comigo quando descobriu do furacão. Glendinha, Ailinha, Phelps e Luiz. Partiu? Partiu, galera. Cara, tipo assim, é bizarro pensar que pode acontecer, porque do mesmo jeito pode não acontecer, que é um fenômeno natural. Só que é muito bizarro, mas a gente tá aqui e vai acontecer um furacão aquilo que você sempre vê. Porque no Brasil, não tem isso. É, a gente sempre vê em filme, vê em reportagem. É, aí pensar que pode acontecer com a gente aqui, é muito louco, é muito louco. A gente tem que correr pro supermercado, né? Porque já são seis horas agora, a gente tá na segunda-feira e já tá esfriando. É verdade. Tá igual o normal, tá no dia não, porque geralmente tá muito calor. Então, vambora. A gente ficava muito calor, a gente tá começando a dar vento. Tipo assim, pode ser alguma coisa ou pode não ser nada, mas... Enfim, lembrando que se for acontecer o furacão, vai ser na quinta ou na sexta. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de indicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou ser maratona, canal do Alô, e temos três vídeos por dia. Meio-dia, quatro horas, sete e meia. Sábado e domingo? Um. Então, bora lá, porque... Vamos comprar comida agora, porque depois nem tem no mercado. Partiu. Chegamos aqui no Walmart. Bora lá comprar as coisas. Cadê o Perná? Tá vindo. Tá ali atrás, o número alto. Trinta e quatro ponto dois. Ó. Ó. Trinta e cinco ponto nove, pô, senhor. É isso. Bom, gente. E olha ali, galera, já tive três indivíduos por ser quatro, cinco. Vambora, ó. A gente tem que comprar coisas que dê pra ficar. Pensem, gente. Coisas que dê pra não, que não precisa. É verdade, carninha. Lembrando, gente, coisas que não precisa de ir pra geladeira. E que não vai estragar do lado de fora, obviamente. Pão, uma... Um atum, sei lá. É. É, deixa eu pensar. É que suco... Água. Água, água, água. Água, é importante. É porque, tipo assim... É, vem. Um refrigerantezinho, uma coca. É, um refrigerantezinho, ó. Uma ronçutinho, ó. Vale a pena passar o furacão com uma vibe e refri também. Eu também acho uma vibe. É. Fruta? Fruta estraga, né? Mas fruta pode ter. Banana. Banana. A gente pode comprar. É, banana. Maçã também. Maçã. Cereal. Cereal tem muito lá, porque a gente fez o Provando Cereais. Se você não assistiu, inclusive, assiste. Provando Cereais do México. Ó, chegamos aqui no corredor de água, mano. E, você é louco, a água é o mais importante, né? Vamos levar só os galãozão, né? É, ó. Porque... Porque... É. Quantos litros que tem esse galãozão? É, 10 litros. 10 litros, gente. Ó, 10 litros. Vamos levar esses três? 30 litros? Porque lá em casa também tem, né? A gente comprou... Não, tem 40 litros. É, e a gente comprou muita garrafinha, assim, também, ó. Pra levar pro barco ontem e sobrou. Então, lá já tem mais. Vamos pra área da comida agora. Você acha que o que eu penso é levar suco, refrigerante, PH? Mesmo quente? Não. Não, suco e suco. Então, beleza. Ó, vamos levar uns suquinhos, assim, de saquinho mesmo. Porque é mais fácil de fazer, né? Ó, pelo movimento aqui do mercado, eu tô achando que o pessoal aqui não tá nem sabendo. Eles tão muito tranquilos, não tá? Ou então, eles já tão acostumados que eles moram aqui e vão, tipo, amanhã que vai te ser mais perto. É, é. Porque a galera é igual o Brasil. Nós estamos no México, mas é igual o Brasil. Deixa tudo pra última hora. E outra coisa, a cada hora vai atualizando. Então, eu acho que eles tão esperando chegar mais perto do dia, ter mais certeza, exato. Pra aí sim, é... Fazer as compras, sabe? Enfim, a gente já tá desesperado desde já. Vamos levar uns chips, PH? Uns chips, né? Umas batatas, assim, ó. Pra num... Biscoito também. Apesar que essas comidas assim, não enchem, não, né? É, mas é bom pra dar uma... É, tá. O que mais? Biscoito, pão, pão. É, pão já acho mais importante que o biscoito, por exemplo. Sério? Aham. Agora que você falou, eu tô curiosa. O furacão acontece eu na quinta ou na sexta. Sim. Aí depois a gente fica quanto tempo, tipo, meio que... Com essas comidas que a gente comprou? Pai, ela falou que como destruiu tudo, tipo, deve ficar fechado, né? No caso dela, o último foram sete dias. Eu não sei hoje como é que vai ser. Dessa vez. Caraca. Mas até mercado. Porque mercado, tipo assim, você parar pra pensar, é uma estrutura muito forte, né? É. Porque é um galpãozão. Aí você parar pra pensar no dia seguinte do furacão. Ele pode abrir. É. Depois a gente pergunta pra ela como é que foi. As ruas ficam fechadas. Ah, porque muita árvore cai no meio do... Entendi. A gente pensa que não consegue nem chegar no supermercado. Saquei, saquei, saquei. O Felipe quer comprar desse suco também, só que esse suco aqui quente, velho, não fica legal, velho. Não. Não fica legal. Tipo assim, o outro quer levar chocolate. A compra do Luiz tá sendo de, tipo, futilidade, assim, no sentido... Acalmar, né? Vai te acalmar, né? É, isso é verdade. A gente precisa de chocolate. Leite. Leite porque nós temos cereal pra dar e pra vender lá na casa, né? Nós temos que levar uns leite. Boa. O quê? Eu acabei com aquele que eu falei que eu gostava. O quê? Cereal. Ah. É, Luiz. O Luiz é idiota, velho, na moral. Amei, viu? Tipo assim, bacana que você terminou com ele, cara. Tem muito cereal. Olha a parede de cereal, mano. Tá maluco. A gente experimentou muitos, viu? No vídeo, vai lá assistir. Experimentamos já chips daqui, refrigerantes daqui, chocolates daqui. Ó, o Felipe tá mostrando aqui, ó, que isso aqui é bacana, que é um salzinho pra nossa vida, né? Porque se a gente tá comendo só o pão com a manteiga, blá, 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 a gente necessita de uma coisa quentinha. Sim. E o fogão, ele liga, né? Mesmo sem tomada, não liga? Ele liga, meu. Só botar o isqueiro, uai. Ó, gás e fogo. É? É. Gente, eu tô descobrindo isso aqui. Ah, agora eu tinha uma tomada pra ligar, né? Não, a tomada é pra ligar a parte elétrica, se tiver, se não tiver isqueiro. Se tiver daqueles de apertar, entendeu? Nossa, não muito, vale muito a pena a gente levar mamãe ou miojo mesmo. Até arroz, você parar pra fazer, dá pra fazer arroz. É. Dá pra você fazer... Dá pra você fazer um buquete durante o... O furacão. Durante o furacão, levem apenas o necessário. O necessário. O necessário. As garrafinhas de água delas, gente, 5 reais. 5 reais. Ah, gente, eu achei que valeu a pena, vai valer. Mano do céu, fazendo a compra, olha o que a Priscila manda pra gente, cara. Ó, ela mandou aqui um print e falou, agora são dois. Já dormiu outro atrás, chamado, enfim, Gracie, que é o nome do nosso, né? Que a gente viu aí. Não, o nosso povo entendeu que é o que tá vindo. Sim, que é o que tá vindo. Gracie vai subir pra furacão e está pra entrar em Cancun a noite de quarta no seu governador agora. Só pra vocês entenderem o que ela quis dizer com o que ela quis dizer com o Gracie vai subir pra furacão. Porque Gracie tava chamado como impossível furacão, então até então ele estava uma tormenta, né? Isso, aí voltou a ser furacão. Foi, subiu pra furacão agora. Ou seja, e já tá vindo um atrás, que é o Henry. Henry, sei lá. Ou seja, são dois possíveis furacões. Mano, e na noite de quarta-feira, se ia ser quinta ou sexta, é, vai ser quinta de madrugada, provavelmente. Caraca, gente. Ó, vamos levar uns nuggets. Aqui, ó. Filé de frango. Isso mesmo. Porque eu acho que tudo esse negócio de furacão, assim, compensa mais do que enlatado. Porque, igual, a Priscila falou pra gente de enlatado e tal. Tipo assim, eu não acho que enlatado é gostoso. E dá pra fazer umas coisas gostosas sim, cara. Igual, parando pra pensar, sabe? Porque não sustenta, o enlatado não sustenta. Lá na casa já tem algumas comidas. Que minha mãe já compra, já tava comprando já pros nossos dias aqui mesmo, né? Carne moída, bife, frango, macarrão, essas coisas assim. Então, lá já tem bastante coisa. A gente tá comprando mais pra realmente não faltar, sabe? Até porque a gente não sabe como vai ser, nunca vivemos isso. Estamos em outro país, sem conhecer quase ninguém. Então, a gente tá realmente aqui, enfim, se protegendo aqui, né? Estamos pegando pão agora e só, né? Presunto e queijo, não sei se fica bom fora da geladeira. Mas é, mas até lá dá pra gente comer, né? Pegar pelo menos um pouco. É, sorvete não vai dar pra levar, né, Luiz? Ah, não posso levar nada, velho. Sorvete não vai estar dando, né? Não tem geladeira. E é baratinho, é baratinho. 200 pesos. Estamos pegando mais pão aqui, ó, na parte da padaria. Ô, velho, você pegou esse carrinho aqui pra andar atrás de nós? E não tem nada até agora, nem dele. Ah, tipo, pra se passar lá, vir pra cá. Entendi. Ó, vou pegar esses pães aqui, ó. Sabe? Pra... Pra poder ficar. Pra poder ficar é ótimo, pra poder levar, né? Eu vou levar esse bolo, aí vocês acabam de... Enfeitar ele. Enfeitar ele com as coisas que tem lá. Ah, é verdade. Tem coisas lá que a gente enfeitou os donuts, se você não viajar lá. Ó, gente, às vezes a gente brinca assim, mas, velho, não é brincadeira, né? A gente já tava falando com o povo aqui no OFF. Cara, é que a gente nunca viveu isso no Brasil e tal. E aí tá aqui, num lugar que acontece e pode acontecer, tá tendo, tipo, realmente alertas. É desesperador. Real. Tipo assim, o mais certo é a gente pegar o avião e ir embora hoje. Tipo assim, né? No desespero mesmo. Porém, como a gente tem uma outra viagem daqui, é passar por isso. E conversando com gente que mora aqui, que já passou por isso, falou que, tipo, acalmou a gente. Falou que dá pra passar por isso, que é desesperador sim. Mas dá pra passar por isso, obviamente. Então a gente tá tomando todos os cuidados pra realmente a gente passar por isso. De uma forma, enfim, né? Feliz. Tipo, todo mundo tranquilo. E depois a gente seguir nossa viagem, né? Mas assim, é loucura, velho. Agora o Felipe tá me suando, mano. Tá passando a parte de brinquedo agora, velho. Que? Nós estamos indo numa parte muito importante, que tá todo mundo já esperando. A parte de sobrevivência. Tá, mas e esse jogo? É, isso é pra gente extrair, né? Ó, gente, a gente tá indo... Nós temos que levar uma moto. Uma moto. Uma moto. Não, mas agora é sério. Lanterna. É... É, é importante. Ó, vamos levar uma lâmpada, uma lanterna? Eu acho bom fazer... A energia acaba, a gente deixa lá no meio da sala. Então, bora. Partiu. Bora, bora, bora. Que mais? Tem que pegar a pilha também, que ela é a pilha. Aí não precisa ligar na tomada. Hum, justo. Pegamos uma lanterna aqui, Felipe, que é a pilha. Aí é bom, que aí não precisa ligar a tomada. Só que tem que comprar muita pilha. Já estamos aqui passando pelo caixa as nossas compras. A compra da... A compra da Gleida, gente. A compra da Gleida. Bom, já estamos aqui, então, passando no caixa. A gente vai embora pra casa. E aí, chegando lá, a gente avisa pro povo que agora já se formaram dois furacões. O Grace e o Henry. Ou seja, a Pri falou. Um velho. Um velho. Ó, a gente trouxe aqui agora. Isso aqui, ó. Mais pra complementar. Ah, isso. E vamos contar a novidade, né? Foi uma, duas, três, quatro, cinco. Nós pegamos mais água. Isso. Ó, a novidade é que... Cadê o Joãozinho? Vem, Joãozinho. Isso, a sobrancelha. Tô pintando. Ó, seguinte, amigo. Chegou... Se transformou em mais um furacão. Agora é a Grace e o Henry. Mas assim, desapri que provavelmente, quando nasce dois assim, provavelmente um passa. Quase certeza que um vem. E o outro não. Não, não sei. Não sei, não sei. Mas pode ser também que os dois não vá. Entendeu? Ou seja, continua a mesma coisa, amiga. A possibilidade. Só aumentou. A Grace tinha baixado de furacão pra tormenta. Agora ela voltou pra furacão. E agora vai ir. Não, e todo momento vai ficar assim essas notícias, velho. É. Até o dia que chegar, bebê. Os dois não tem até o mesmo dia. É um atrás do outro que passa. Passa um, chega um e é madrugada de quarta. Quarta à noite. Quarta pra quinta. De quarta pra quinta. Tá bom. Sei que não vai brincar, mas o Furacão vai chamar JJ. Porque o JJ é uma pessoa boa. E o Furacão não vai ser tão forte. Devastador. Um vai chamar JJ e o outro Joãozinho. Boa. Enfim, gente. Fizemos as compras. Estamos preparados. Vamos ver como que vai ser isso. Se for pra realmente acontecer, vocês vão passar com a gente aqui da tela que a gente vai tá filmando tudo, beleza? Então é isso. Deixa muito like. Orações aí pra gente, porque a gente não sabe como vai ser. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, você é a Maratona Camila Olhos. Temos três vídeos por dia. Tem dia, papo, horas, sete e meia. Sábado, domingo. Tchau. E é isso. Um beijo. E tchau.